Eu estou na igreja há cinco anos, mas ainda não sei o certo, o que Deus quer de mim. Mas como eu posso saber qual é o propósito de Deus na minha vida? Olá, eu sou a Ellen, líder de mulheres aqui na Comunidade das Nações. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o propósito de Deus para a sua vida. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas foram criadas nele e só nele encontra um propósito. Então se existe uma maneira de você encontrar qual é o propósito para a sua vida, é buscando a presença de Deus. Porque é nele onde todas as coisas se completam e fazem sentido. Jeremias 29,12 diz Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei e serei achado de vós. É passando o tempo com Deus, é falando com o Pai, onde você ouvirá aquilo que Ele tem para a sua vida. Salmo 25,14 é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. E ele diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para os quais esse revelará a sua aliança, os seus segredos. Isso fala de intimidade. É no ambiente de intimidade onde você cresce em relacionamento com Deus. É passando o tempo com Deus que você vai ouvir os segredos do coração dEle. Oséia 6,3 diz assim, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Isso fala de um relacionamento contínuo e diário. E é dessa maneira. É buscando o Senhor, conhecendo Ele em intimidade que você se conhecerá. A partir do momento em que você começa a vê-Lo como Pai, como seu Pai, você também se conhecerá como filha. E quando a gente começa a se ver como filha, então nós também começaremos a viver como filha. Então você não precisa buscar fora tantas ferramentas para encontrar o seu propósito. Tudo o que você precisa é na simplicidade de um quarto fechado. Calar todas as vozes e se permitir ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Essa é a maneira como você vai encontrar o propósito da sua vida. Todos nós temos um chamado. Fomos chamados para estar nele. Fomos chamados para permanecer nele. E todas as outras coisas darão certo. Porque como diz João 15, se nós permanecermos nele, então nós daremos frutos. Frutos que são o resultado. O resultado de alguém que está enxertado nos lugares certos. E o nosso propósito, além de completar o desejo do coração de Deus, em se relacionar com Ele, também abençoará outras vidas. Porque como a gente sabe, os frutos de uma árvore, ela nunca é para servir a árvore. Os frutos são para alimentar outras pessoas. Então dessa maneira você também alimentará. Mas é estando nele. Fomos chamados não para dar frutos. Fomos chamados para permanecer. E esse é o primeiro propósito de Deus para a sua vida. Então faça esse compromisso com o seu coração. Busque a Deus. Busque ao Senhor em oração. Abre o seu coração. Cumpra as disciplinas espirituais. Ore de forma profunda. Tenha relacionamento com a palavra. Porque ela vai te dar alicerce para que a oração cresça cada vez mais na sua vida. Jejue. Porque jejuar é dar asas à sua oração. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo que estamos com saudade de Deus. Então faça essas disciplinas espirituais. E você vai ver uma mudança radical na sua vida. Você não precisa buscar fora algo que você pode fazer dentro da sua casa. Na simplicidade, num quarto fechado, onde quem te valida é o Senhor. Mas antes de encerrar esse vídeo com uma oração, eu quero fazer um convite para você. Dos dias 27 a 30 de julho, vai acontecer o Modeladas 2022. E o tema deste ano é a presença. Você não pode ficar de fora. Sabe, eu creio que nesses dias o céu se manifestará. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele quer se manifestar. Então faça sua inscrição enquanto ainda temos vaga. Pois está quase no fim. Aqui na descrição desse vídeo, ou aqui na tela, vai aparecer um QR Code e um link para você se inscrever. E eu quero muito que você faça parte desse movimento. Existe algo que está sendo liberado nesse tempo para nós. E quando nós nos colocamos na presença dele, ele sempre vem. Quando nós vamos com o nosso sacrifício, quando nós damos o nosso tempo e o nosso melhor para ele, o fogo de Deus sempre vem num altar que tem sacrifício. Então separe esses dias para estar com a gente. Deus realmente quer te marcar de forma profunda com a presença dele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esses minutos aqui em falar da sua presença. Que a sua boa mão venha derramar sobre nós uma unção. Derrama mais fome, mais sede sobre nós. Nos faça estarmos menos distraídas ou nada distraída com as coisas do lado de fora. Que possamos buscar a tua presença. Que esse venha ser o desejo do nosso coração. Levanta um exército de mulheres posicionadas. Mulheres precisas nesse tempo. Que busquem uma coisa só, como Maria. A sua presença. Amém. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um... Obrigado.